Nós temos diversos tipos de turbina, começando com as turbinas de simples estágio. E aí vocês podem ver a carcaça de uma turbina de simples estágio. Aquilo que eu falei aqui no canto esquerdo, nessa cor azul clara, que é a válvula de controle de vapor. E existe um dispositivo que se chama regulador de velocidade, que pode ser um regulador mecânico ou pode ser um regulador eletrônico. E nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles, que é o responsável por manter a rotação da turbina em um valor fixo. Por exemplo, 3.600 RPM. Marco, você quer fazer algum comentário até esse momento? Não, não. Tudo em ordem. No caso do 3.600 RPM, típico em acionamento de bombas. Só isso. Correto. Então, pessoal, nesse caso aqui que está sendo apresentado nessa página, o regulador mecânico, que é essa caixinha verde que vocês estão vendo aqui, ele está diretamente ou indiretamente acoplado ao eixo da turbina e ele recebe, através de um conjunto massa-mola, ele consegue reconhecer a rotação da máquina. E ele é ajustado mecanicamente de tal forma que ele vai atuar em cima desse conjunto aqui, que é a válvula de controle, que vai fazer a abertura ou fechamento da válvula de controle e permitir o fluxo de vapor para dentro da turbina, de forma que eu consiga assegurar a minha rotação desejada. Nas máquinas maiores, nas turbinas maiores, que a gente chama de turbinas de múltiplos estágios, eu já tenho, às vezes, sistemas mais complexos para fazer o controle de velocidade, que é o que a gente chama de controle digital. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma instalação de um sistema de controle digital. Aqui nós temos o atuador sobre o eixo das válvulas de controle. Eu tenho nessa máquina aqui esse conjunto de válvulas de controle, que eles vão abrir em determinadas quantidades, em determinados valores, abertura, e vai garantir a quantidade de vapor exata para a minha turbina. Então, aqui mais um exemplo que nós temos de uma turbina de múltiplos estágios. Eu tenho aqui o meu conjunto de válvulas de vapor que vai atuar nessa entrada de vapor aqui, que é o vapor que vai para a máquina, passando por cada um dos estágios. E aqui eu tenho um outro tipo de sistema que não é diretamente um atuador, um cilindro hidráulico sobre as válvulas de vapor ou aquele regulador mecânico que a gente viu. É um sistema que é um conversor de corrente e pressão. Então, o meu regulador de velocidade, o meu regulador eletrônico de velocidade, ele vai mandar um sinal de corrente para esse conversor, e esse sinal de corrente vai ser transformado em sinal de pressão de óleo, que por sua vez vai para um cilindro hidráulico que vai acionar as válvulas de vapor. Então, hoje, essa é a forma mais precisa de você controlar a velocidade de uma turbina. Sistema esse bastante utilizado para máquinas que são aplicadas a geradores de energia, para que você consiga manter a frequência da sua geração de energia nos 60 Hz, ou dentro da janela permitida para o sistema brasileiro que vai de 59,7 a 60,1 Hz. Então, olha, nós temos aqui alguns exemplos e tipos de turbinas de múltiplo estágio, cada uma delas com um desenho bastante interessante sobre a entrada de vapor, como é que o vapor se desloca, se locomove aqui por dentro da turbina, a quantidade de atuadores, enfim. O desenho da turbina é bastante específico para cada projeto, como o fabricante da máquina vai trabalhar com relação às condições de vapor, pressão, temperatura, vazão e assim por diante. No entanto, cada uma delas, mesmo que elas sejam bastante diferentes, todas elas precisam de controle de velocidade. Está ok?